Vamos ao nosso segundo, tô na bronca de hoje, Matagal. Deixa eu virar pra cá pra enxergar. É Matagal mesmo. Matagal tem se tornado esconderijo pra bandidos no bairro Ponte Nova, também em... Ô, Valesa Grande. Será que ali, o dia que chover pepino, vai ter uma horta grande, né? Porque é só problema. Vamos ver. Estou aqui na rua Sarita Baracate, número 206, aqui na Ponte Nova, Valesa Grande. O cara colocou cascalha e areia ali. Só que até hoje não fez nada. E o mato só crescendo, aranha, rato, só acumulando na minha casa aqui, ó. Estou na bronca hoje aqui, ó. Por favor, nos socorrem.